Olá pessoas lindas, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindas a mais um momento de oração, de reflexão, de empoderamento, como é bom todas as manhãs falarmos de crescimento, de expansão, de abrir a visão isso é maravilhoso, nosso Deus é lindo, Ele é grande, Ele é poderoso para esta data especial, para esta quarta-feira, eu quero falar com vocês sobre oportunidades olha, o fato é que as oportunidades, elas existem aos montes, o problema é que as vezes nós deixamos passar as oportunidades, por uma distração, por não acreditar, por não perceber, por falta de capacitação por falta de se ligar, tantos são os fatores pelos quais nós acabamos permitindo que as oportunidades passem mas o fato é que elas existem, e hoje eu quero, mediante a luz da palavra de Deus, te lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus que, Ele é promotor por excelência de oportunidades o ambiente da fé, o ambiente do Evangelho, o ambiente da presença do nosso Deus, sempre está recheada de oportunidades, oportunidades de crescimento, oportunidades de bênçãos, oportunidades de milagres oportunidade de você ver o impossível acontecer, mas talvez por um motivo ou outro você não esteja vendo então, a palavra de Deus nos recomenda, para que nós foquemos, para que a gente possa estar atento dar a atenção, as oportunidades que Deus tem trazido para o nosso dia a dia seja em que área for da sua vida, seja na área profissional, seja na sua área conjugal seja aí, seja na sua área profissional, financeira, eu não sei mas Deus, Ele tem feito com que essas oportunidades sejam disponibilizadas mas você está atento, você está observando será que não é necessário mais atenção, mais audácia no bom sentido mais ousadia, mais, eu não sei pode estar precisando de alguma coisa hoje eu trouxe uma reflexão da palavra de Deus falando exatamente sobre isso que às vezes o passado às vezes as circunstâncias às vezes o grito das coisas próximas dos problemas eles ofuscam eles escondem as oportunidades que Deus tem promovido que Deus tem apresentado a você e eu, em nome de Jesus falo nesta noite, nesta manhã, nesta tarde nesta que você está assistindo para que você se ligue para que você fique atento a palavra de Deus nos orienta nesse sentido de olhar, observar e a Bíblia diz que o profeta, ele estava cercado por inimigos e junto com o profeta estava o seu moço aquele que o servia e ele, o profeta o mocinho chega e diz olha, estamos cercados pelos nossos inimigos nós vamos morrer aí o profeta faz uma oração ó Deus abra os olhos deste moço para que ele veja os teus anjos veja a providência do céu que está disponível aqui e nós venceremos porque nosso Deus está conosco eu peço que você fique atento abra os seus olhos perceba se você está enxergando se você não está eu quero orar eu quero pedir que Deus abra a sua visão para que você veja pois de fato o nosso Deus tem disponibilizado as suas oportunidades e você não pode perdê-las eu quero orar por você neste momento Deus querido em nome de Jesus eu te peço abra o entendimento abra os olhos espirituais Senhor também de entendimento da mente desta pessoa que está assistindo ouvindo neste momento Senhor ela precisa enxergar que o Senhor está promovendo inúmeras oportunidades para que a vida dela se expanda para que a vida dela cresça para que a vida dela vá para um outro nível um outro patamar e talvez ela não esteja observando talvez ela não esteja vendo a Deus essas oportunidades promovidas mas eu te peço agora Senhor em nome de Jesus que essa pessoa veja que ela agora tem o discernimento correto para que ela possa aproveitar estas oportunidades que o Senhor tem dado de expansão oportunidades de crescimento em nome de Jesus eu te peço abra-lhes os olhos para que vejam as tuas bênçãos os teus milagres as tuas oportunidades de crescimento e de bênção para a vida desta pessoa em nome de Jesus eu te peço amém amém meu querido amém minha querida fique atento fique atenta há oportunidades próximas a você aproveite-as para a expansão da vida para o crescimento para uma bênção para um milagre em sua vida Deus te abençoe fique na paz compartilhe com um amigo deixe um joinha e o seu comentário Deus te abençoe amém 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 Amém.